O presidente Jair Bolsonaro definitivamente ontem conseguiu se superar. Ele foi até o Congresso Nacional para entregar em mãos um projeto de lei que, segundo todos os especialistas ouvidos, não traz nenhuma vantagem para o país. Pelo contrário, é uma agenda da morte. O Brasil é um dos países do mundo onde o maior número de pessoas morre todos os anos no trânsito. Nós tivemos alguns avanços nos últimos anos. E todos eles estão sendo destruídos pelo governo Bolsonaro. Ele está dobrando o número de pontos para que a pessoa possa perder a carteira, estimulando a impunidade. Ele está reduzindo a pontuação, a gravidade, por exemplo, de uma pessoa dirigir falando no celular. É claro que isso torna o trânsito mais inseguro. Ele está chegando ao cúmulo de retirar do rol das multas. Uma criança, até sete anos, não andar na cadeirinha, mesmo que ela esteja no banco da frente. Ontem, alguns deputados diziam, só falta agora acabar com essa história de obrigatoriedade do cinto de segurança. Ele está acabando com o exame toxicológico para os motoristas profissionais, motoristas de caminhão, motoristas de ônibus. Aqueles que realizam o transporte de passageiro, não é possível. O presidente diz que ele parte do pressuposto de que todo mundo é cidadão de bem, que todo mundo é honesto. Mas então não precisaria existir fiscalização, regulação do Estado. E ele chega ao ponto de dizer que só se acidenta no trânsito quem é imbecil, quem é otário. E por isso não precisa de sistemas eletrônicos de controle de velocidade. Como se a pessoa que é vítima do trânsito tivesse que responder pela irresponsabilidade de um acidente, muitas vezes, causado por um terceiro. Agora, qual é o sentido desse projeto de lei? Qual é o sentido de um presidente da república que estimula a venda indiscriminada de armas? Que facilita a venda e a utilização de veneno? E que agora quer acabar com as regras de segurança do trânsito? Porque essa opção por uma agenda da morte, quando nós precisamos da agenda da vida? Ele não fala em saúde, ele não fala em educação, ele não fala em emprego, ele não fala em desenvolvimento. Definitivamente, Bolsonaro passou dos limites e nós temos que pensar, nós temos que refletir até onde nós vamos permitir que esta agenda prejudicial a todos nós possa continuar sendo implementada pelo governo Bolsonaro.